Comissão aqui Vamos ver aqui se eu consigo E qual conta que tá, mano Eu vou ter as duas contas, fazer uma conta nova no YouTube Aê, tá na manha aqui Deixa eu compartilhar lá com o jogo Vamos ver com o pozão Fala alguma coisa aí, vê se tá saindo do seu áudio Fala alguma coisa aí, vê se tá saindo do seu áudio Tô, tô vindo Oi? Pode, pode, pô Da sala? Sai Sai Daí Aí sim Entrou aí no escadrão Vou tentar compartilhar aqui Mandar aqui pro Do Fuckfut Fuckfut Quer que eu pôs aonde que ia? Quer que eu pôs aonde que ia? Quer que eu pôs aonde que ia? Bora Manda, velho Precisa matar, velho Eu tô transmitindo aqui, cara, mas eu Mas eu acho que não tá saindo O áudio Seu áudio Tá no grupo aí, eu joguei no grupo O link Vou jogar no Facebook Oi É Não, tá a mesma coisa Porque a sua tá principal aqui E a minha tá principal aí Entendeu? É, tá na sua conta Dá certo Agora qualquer jogo que eu tiver Você joga também Entendeu? Você pode jogar Qualquer um Tá jogando Qualquer um jogo O meu, o seu Se tiver, a gente joga É, conquista Entrou, conquista Vamos lá Vou entrar ali Façam as forças inimigas E recuarem Para o quartel de Neirão Boa, velho Seguinte O objetivo Vamos comprar um pelotão, né Afinal, a gente Onde você vai Você vai lá pro Então, o seguinte Você vai ficar de O objetivo Ele não dá Já matei um já Caralho Já morreu aí, velho Não, né Fiquei em cima E eu desci Olha ali o cara Ali, ó Morre, filho da puta Achou o cara Olha lá, velho Olha lá, velho Não morri não, velho Ai, compa Pega da puta Olha lá, lá Achou, achou Olha lá, lá, lá Caralho Caralho Bola na seda Não, filho da puta Nem, mano Oh, caralho Oh, ajuda aí, velho Tem dois caras lá, velho Vamos aqui embaixo Vindo aqui Oh, tem dois caras aqui, velho Tem três caras Eu vou botar franqueados aqui Vê se eu consigo Vindo aqui Vindo aqui Excent Todos os objetivos precisam ser destruídos Aqui velho Cadê o viagem? Matou o cara Deu voltar um Vamos pegar um pelotão lá se não Fazer ponto lá Fiquem alertas, o objetivo foi armado Tá na torre dos caras velho, acho que é embaçado a nascer aqui de ferro Tá na torre dos caras velho Mas já era Um abate ainda Não, não dá pra fazer nada O mapa é da hora, acho muito louco Nossa, isso pra você é sensuável Uma nova Não sei se eu vou de médico Tá na torre dos caras velho Tá na torre dos caras velho Uma merda, botou a mira, uma bofa Minha mirazinha é aqui Oi Só que o Vou dar uma nota pra caralho Eu gosto dessa aqui Essas duas aqui é show de bola Olha o batedor só Iniciando Será que aqui tá com Aqui tá com Olha o cara gravando, tá bem em cima Essa é uma porcaria Aê 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 Tá saindo aí A barra tá comendo soco Porra, viado Tá comendo o cara que salvou, valeu, mano Dava, tô de novo, mano Vem, vamos lá A barra tá, né, tímame o gato Ih, mamá,anan Vem, vamo, vamo Ops E aí 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 Ae, mano, vindo de lá. Valeu, mano. Seu sniper lá embaixo, lá no círculo. O cara já subiu, já subiu. Porra, mano! Mentira do inferno! Fica aí, o que vai nascer com você? Fica aí, que eu vou achar o cara. Tem o cara ali, ó. É isso aí, tá aí, ó. Eu acho que tem mais um ainda, mano. Esse maluco aqui não. Tá na mira do inimigo! Tem o cara lá no trem de sniper, lá em cima, mano. Tá no trem. É, calma aí. Deixa eu nascer aqui. Tá na direita. Direita, direita. Isso. Acho que é o primeiro trem, lá. Pera aí. É. De lá pra cá, o segundo trem, mano. Tá lá. De lado. De lado. Acordou. Eu não posso... Me achou de... Tá lá em cima, lá. Me acertou, ó. Está lá em cima, velho. Atenção, temos que destruir todos os objetivos. Caralho, é que ele vai me acertar, velho. Vou nem salvar o mano aqui, senão eu vou morrer. Mano, ele está lá, velho. Matou duas vezes já. Vou sair daqui. Vamos para lá mano, vamos embora, vamos embora. Não está com o pelotão lá senão. Tudo dominado mano. Eu te conheço. Vamos embora mano, deixa o maluco aí. Estou adicionando explosivos. Fiquinha nessa. E aí colega. Não está com o colo. Não está com o colo. Não está com o colo. Vai caralho. Escalde. Está me travando ali. É você Eugiria. Está lá em cima. Está atrás da proteção ali. Não está com o colo. Não está com a espécie. É óleo. Não está com o colo. Sai daqui! Objetivo Charlie, armado. Eu estou na cabeça! Está na minha perna! Destruímos um pente! Vou ter que ir. Vou mandar ser contra o maluco aqui. Vamos acertar aqui, velho. Vamos acertar! Fui estar funkear aqui. Estou tentando dar a volta aqui. Ei! Não vi! Acabei de descer. Merda, me ajudem! Alguém! Calma! Calma! Vou fazer um curativo! O que é isso? 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 É isso? Não! Não! Vou levar uns três aqui, velho. Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí, velho! Fique aí! Puxa! Fique aí! Fique aí! Menos! Nenhum objetivo é destruído. Nenhum objetivo é destruído. Olha lá em cima. Olha o tanque, olha o tanque, olha o tanque. Olha o tanque velho. Temos que atacar um objetivo agora. Eu tentei. Tem alguém aqui para me salvar. Perigo! Perigo! Agora acerta um... Cadê? Legal, mano. Acertaram! Ah, acertaram! Me acertaram! Ai, preciso! E o médico? Me acertaram! Socorro! O cara está do outro lado da ponta. Está lá em cima? Está lá em cima? O cara está do outro lado. Do outro lado os caras estão. Vou pular no canto aqui, mano. Nossa! O cara levou no cango ali, velho. Ai, caralho! Tua terra acabou! Alerta! Perdemos o objetivo e bom. Pegamos ele! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! A terra acabou! Pegamos ele! Tem dois neguinhos ali, olha Nascimento Vamos sentar os caras ali Vamos lá E aí E aí E aí E aí Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tirem ele de mim! Foi! O tanque ali! Caraca! Aguenta a merda agora! Eu vou morrer, mano! E aí! Tá agarrado escrey! Aguenta a merda! Terceiro trem, da direita para a esquerda É, da direita para a esquerda Bora, bora, bora Tem mais pessoas de novo, segundo trem, tem mais um Baixa carai, quer morrer? Pela camada no barco Tô ali no barco Que velho, vem na minha rua Que negócio Porra mano, cara da silêncio Vai! Agora tomamos, com o gente de Omega Eu vacilei que era melhor Mano, tá levando os porra da feira Fui, Piper! Na batalha! Ataque em um objetivo Tá bom com o pezinho aí, velho Granada! Granada! Ele é assim na sua frente Olha aí, caralho Olha aí Valeu, mano Valeu, mano Cara, estou preso aqui no meio de bate-papo, velho Quero! Estou preso Ataque no meio de bate-papo Onde estávamos? Não tem, é? Ele está aqui no meio de bate-papo Ele está aqui no meio de bate-papo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ele fez Então foi e voltou mano, deixou sozinho Não freio Me ajuda Querem mais? Não tem nem pra matar Só tem curativo Não dá a ser Um dos meus irmãos, nosso agente imoível O que é tipo? Moro na merda Que o que é tipo? Caralho As costas, as costas, mano Ah, toque! Desarmaram o Objetivo Able Desarmaram o Objetivo Esse não é assim que acabou Fique alerta! O objetivo foi e vou estar armado agora Você é a caça! Engraçada! Ah, puto! Ah, puto! Puta, que fim! Haha Eu vou ver aqui enquanto... Morre mais que a... Morre mais que a... Morre mais que a... Morre mais que tu... Morre mais que tu... Pega! Pega! Doze! Ai, essa aqui é embaçada! Essa aqui é embaçada de... De batedor! Isso! Só mais umzinho, só! Ah, zerou? Vou jogar linha de frente mesmo É... 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 Matalei do três que basta! Haha... Que basta! Uuuh... Ah, amanhã é sabadão! Onde é você, o seloginho? O que? O que é isso? O que é isso? A gente põe um ataque? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara derrubou, até o que está indo E aí E aí E aí E aí Temos que atacar, não sei o que Tá no chão ali, fica no chão Ah, tá aí mano Ela é ninja, fica pra você não ter Pegou a munição, foda-foda Acertei Pegou a munição, tava sem pistola Ixi, morreu Morreu Médico Tá vendo o bom nele hein Vem cá ali, a bluza Vem cá ali, a bluza Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 Não é pedir a lenhová Vem cá Vem cá Vem cá Ataque em um objetivo Ô caralho Oi Cira da fuga tá lá em cima Tá atrás da casa ali mano Tô combatendo com ele aqui em cima Tem aqui uma vez mais Loco Loco Olha lá A fuga Tomamos o objetivo de ruir esses soldados Basta o cara aí de caralho Viu Ô mano tá sério Atenção Temos que destruir todos os objetivos O cara morreu lindo O cara morreu lindo ali em cima O cara só botou a cabecinha mano Os caras vêm no coco Os caras vêm no coco O cara só botou a cabecinha mano Os caras vêm no coco Oi É mamãe chegou Vem Cri É treta velho Que eu tô aqui ó O que é isso? Atenção! Objetivo Charlie foi armado. Fiquem alertas! Objetivo Baker foi armado. Fiquem alertas! Objetivo Able destruído. Peguei um raio de parte também ali. Caralho, eu batei em nove! Fiquem alertas! Volte-se! Fiquem alertas! Fiquem alertas! Fiquem alertas! Fiquem alertas! Fiquem alertas! Fiquem alertas! Isso é louco! Isso é carregação, mano! Pô, perdemos! Nosso plantão perdeu ainda, mano! É, mano! Olha lá! Batei! Olha lá! Se liga! É, nós pera tanto, que vai passar melhor, mano! É? Vou continuar assim, hein? Achou uma palma, hein? Ficou? Ficou machadinho ali, ó. Ficou machadinho ali, ó. Ficou machado. Bora. Quanto eu tô no meio do jogo... Vai dar certo. Forçam o inimigo a recuar para o quartel general dele. 50 mil caras ali E a casa E a casa Caralho, não vou correr não? Passa mais um correndo Mano, você está muito perto Oh, já perdemos o ar Já perdemos o ar Perdemos o ar Já perdemos o ar Calma Soldados, todos os objetivos devem ser defendidos Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não, não Não, não Não, não Não Não, não 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 o cara é cego olha o cara do chão, o cara está lá Mano, cadê? Cadê o pelotão, mano? Aí, todo mundo descendo, mano Pistolinha, pistolinha Pô, esse ponto aí já era Eles armaram o objetivo do Baker Tem um cara que se estende aqui Vou pumbar Mano, vamos pro B, mano Já era Pegado, bicho Tá bom Tchau, tchau 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 De novo, aí Tô nascado Opa Trocou ali gur É você Tá bom Dó que pizza é zica Ela fez a barba Já tava pouco Vai não Vamos Vai segurar Deixa eu tomar Uma água aqui Rapidinho Sai do pelotão aqui Sai do Vou sair aqui É bom mesmo 5 minutos Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. Tchau. Só no braço. Tchau. 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 Abraçala, pô. Põe squad, mano. É, põe squad, mano. É mais fácil. Tem que... Pra achar fácil, mano, é conquista, velho. É conquista, velho. É então, rapidão, squad. Não, ainda não. Não, ainda não. Achou? Nada. Tá feito? Parabéns. Parabéns. Aumentou pra três minutos. Ha, ha. Vai conquista, mano. Conquista é rapidão. Espera um pouquinho O Rui que não aparece aqui O Pelotão pra mim não aparece nada Sério? Só? É aqui, Jesus Invasão diária Grande operação Achei a sala Onde está o Osso, mano? Servidor brasileiro Tudo lotado É, mas Então aqui está batendo um pico de baixo É 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 um pico de baixo Travou, mano. Travou, mano. Manda, peraí, deixa eu logar aqui e você manda um convite. Tchau.